Música Boa tarde, boa tarde rapaziada, boa tarde bonitonas Olha o tipo ali, opala, camaleão, ah não, tá de brincadeira velho Eu vou tirar, vamos filmar ali perto, só pra ver Olha o camaleão, ah não acredito, olha Eu acho que ele viu meu vídeo e copiou velho, ah não, ah não Pode parar Olha a série velho, igualzinho velho Começou a pingar aí, ah, tragou o nosso rolê velho Ah... 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 Ah não Começar a chover Acho que eu vou ir pra casa Colocar o pod aqui e vazar Né Cadê o pod Colocar a gasolina Isso aí rapaziada Até o próximo vídeo Valeu Fui